Chama elas, cara Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Dá uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada, uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada, uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada daquela nervosa Uma sentada, uma sentada daquela nervosa Que eu sei que tu gosta, essa é a hora Dois dedos de jack e um tênis De loio com água de coco Não bebo pra ficar bom Bebo pra ficar bem louco Piscina, casa de praia Deixa as piranhas à vontade Dando palhinha da check Embrazada de selvagem E me soltendo hidropônico, borracha Alecrim, tos em todos, tos suave Na nada, japonês